Tá sofrendo Let's go Hitmaker Olha que cara de pau Agora quer dar moral Quer ciscar no meu quintal Esse papo de casal Só depois do carnaval Agora é hora Não é hora de parar Chama as amiga pra cá Pra essa pequinha provocar Agora é hora Não é hora de parar Chama as amiga pra cá Pra essa pequinha provocar Ele tá vendo Descendo Tá querendo Tá sofrendo Ele tá vendo Descendo Tá querendo Tá sofrendo Olha que cara de pau Agora quer dar moral Esse escar no meu quintal Esse papo de casal Só depois do carnaval Agora é hora Não é hora de parar Chama as amiga pra cá Pra essa pequinha provocar Agora é hora Não é hora de parar Chama as amiga pra cá Pra essa pequinha provocar Ele tá vendo Descendo Tá querendo Tá sofrendo Ele tá vendo Descendo Tá querendo Tá sofrendo Já vou jogar o bum Só quero jogar o bum Só quero jogar o bum Só quero jogar o bum Buma Só tá até cansado Bum Jambu Bum Jambu Bum Όde Eu vou jogar o bum Só quero jogar o bum Bum Só quero jogar o bum Só quero jogar o bum Bum Ele tá vendo Ele está vendo o que está acontecendo Ele está querendo, está sofrendo